Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que... E olha só, gente, eu me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? E eu estou aqui, ó, gente, no calçadão Miguel Arraes e vim trazer novidades aqui pra vocês. Olha só, eu vim até a JP Confecções, certo? Eles trabalham com calças, gente, com blusas. E olha só, gente, essas lindas calças aqui ficam de apenas R$10,00. Isso mesmo que vocês ouviram, R$10,00. Mas lembrando pra vocês que são atacadistas, atacadistas, lojistas, certo? Vocês têm um preço especial. Ele falou que na quantidade, na quantidade, gente, ele disse que faz a R$9,00, tá bom? R$9,00 pra quantidade, tá bom? Mas ela é de R$10,00, mas pras pessoas que são lojistas e atacadistas, que compram numa quantidade maior, ele disse que pode fazer a R$9,00. E vamos ver a qualidade da mercadoria dele, certo? Eu já mostrei aqui, muitas amigas e amigas já compraram. A mercadoria dele é de alta qualidade, certo? E é pessoas de confiança, eles entregam tudo certinho. Esse tecido, que tecido é esse? Esse é cacharrão de primeira. Cacharrão, gente, de primeira, certo? Cacharrão de primeira, gente. Ele é um tecido que não fica transparente, estica super bem, ó. Então, a laxidade é ótima e não fica transparente, certo? R$9,00 pra quantidade, mas só que ela é de R$10,00. Mas pra atacadistas que compram uma quantidade bem maior, pode fazer a R$9,00, viu? Olha só, a imensa variedade que eles têm, cores, gente. Tá muito linda aqui, ó. Esse zipinho aqui que percorre, o bolsinho é funcional, ó. Tá vendo? Muito linda ela. E ele trabalha com muitas cores, ó. Tem ela no vermelho, né? Azul marinho, preto, royal, vinho preto. Tem vinho, tem preto. Tem também esse verdinho aqui, né? Isso, verde exótico. Verde exótico, são muitas cores. Trabalha também com cueca box. Fica de quanto elas? A gente é 3x11. 3x11, gente. A GG fica 3x11, certo? Olha só, imensidão de estampa. Ele trabalha também com blusas, certo? Que no momento, aqui as blusas não estão expostas, mas ele vai mostrar no WhatsApp o cartálogo. Não é? Essas aqui são as cuecas. Os kitzinhos já vêm assim, né? Olha só, gente. Fica de 11 reais o kit com 3. Aí tem tamanhos PMG e GG. É, PMG e GG. P, E, M, G, GG. E as calças, veste que tamanho? São 42. A numeração, gente. Veste até a numeração. 42, viu? As calças. E ela estica super bem. E lembrando a vocês que ele trabalha com mais variedade, que vai mostrar no cartálogo, né? O pessoal que não está exposto aqui, viu, gente? Agora a mercadoria dela é boa, barata e de qualidade. Vocês vão adquirir diretamente do fabricante. Vinhamos para o Brasil, fabricando. Nós, gente, fabrica para todo o Brasil. Certo, ele é o dono da mercadoria, né? Como é seu nome, o nome? Josiel. É, sim, seu Josuel, gente. Josiel. Josiel, né? Eles são fabricação própria. Eu já mostrei ele aqui no canal. E entrega tudo certinho a mercadoria dele. Pedido mínimo é quantas peças? Quem fala, ó. Quem manda o freguês. Então, aqui está bom demais de comprar, viu? Mercadoria boa e barata. Envia a partir de quantas peças quiser, né? Excursão em transportadora. Excursão em transportadora. Então, é isso aí, gente. Zap para contato. 819-8292-1558. 819-8272-4903, certo? Ele fica aqui no Calçadão Miguel Arraes, rua A e B, no banco 83, certo? Aqui está o endereço. O zap para contato. Dá um plin, porque ele entrega a mercadoria toda certinha. Então, é isso aí, gente. Boas compras para vocês, certo? Ele está aguardando a sua ligação. Aguardando a sua visita aqui também no box dele, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.